Uma mulher que voltava do trabalho, ela estava de bicicleta, ela cai e é atingida em cheio por um caminhão. Ô Dani Sevieri, um acidente gravíssimo envolve aí também um caminhoneiro, a família absolutamente desesperada daquelas histórias que mostram que realmente pra ciclistas o estado do Paraná é muito perigoso. Com certeza, viu Rivaroli, com certeza. Essa mulher de em torno ali de 40 anos, ela seguia pra casa depois de um dia inteiro de trabalho, ela seguia ali pela BR-116 na região do bairro Mauá, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e quando ela tentou acessar uma passarela pra atravessar a rodovia, ela acabou caindo no meio da rodovia, no canto ali da rodovia, mas infelizmente não deu tempo de um motorista de um caminhão que vinha logo atrás desviar, ele acabou atropelando a mulher. Ela morreu na hora, viu Rivaroli, infelizmente. E agora tem uma família desolada, como você disse, o seu marido e as duas filhas. Nós temos uma pessoa que conversou conosco no local. Vamos ouvir o que fala a respeito dessa tragédia. A senhora, de aproximadamente 40 anos, foi colidida ali por um caminhão às margens aqui da BR-116. O local aqui é muito frequentado por ciclistas, né? Muita atenção, o pessoal tem que ter muito cuidado aqui nessa BR, que é muito movimento e muito perigoso aqui. Você sabe quantos ciclistas morrem no Paraná todos os anos, em média? 845, gente. São mais de dois por dia aqui no Paraná. É o segundo estado, eu tô falando em quantidade, tô falando em proporcional, que mais mata ciclistas e o terceiro onde mais tem acidentes. Só feridos no ano passado foram 892. Isso nos nove primeiros anos de 2020, que é o último número fechado. É muito, né? É muito, é muito. O menor tem que respeitar, o maior tem que respeitar o menor. Todo mundo se respeitar no trânsito, mas é assim, o maior cuida do menor. Uma regra básica no trânsito. Acontece um atropelamento desse, uma pessoa tá morta, uma senhora que voltava do trabalho, tá feita uma tragédia em família. Meu Deus do céu.